Oi pessoal, hoje eu vou jogar um combate x para mobile Bom, vamos fazer aqui as missãozinhas batalhinhas né Eu estou jogando minha conta aqui Vamos colocar aqui o Jaxx fazendeiro na skin dele Os personagens tem 2x skins super fã Eredin, deus do trovão Os subservos, provavelmente tudo tem uma coisa Mesmo que sejam só esses aqui, que são normais Tipo, One não tem nada, os monstros também não tem Esse vai ser o tipo, né E os outros, as coisas não tem Mas geralmente todos os ouro tem um subnome Tipo, Scorpion, Infernal Esquitando ali em cima do nome de Scorpion Bom, não tem um subnome No outro bloco, eu acho que são bem mais por frente agora Aqui, ó Para ter mais fraque que eu tenho é o Jaxx Briggs Depois vem o Sub-Zer e depois vem o Reptile Mas tem só uns 3 ataques neles e eu acabo Brincadeira Para vocês terem uma ideia O Jaxx Briggs tem mais ou menos 5 mil de vida O Reptile, quer dizer, Scorpion O Reptile, ele tem 15 mil de vida Parece um reptile, então eu vou ficar com o Jaxx Briggs Eu não adoro para nem mais, deixa eu ver se não tem um vestido Não tem um vestido Não tem um vestido Não tem um vestido Chazal Bem feito Os bichos tem nem uns mil de vida Nem de ataque Nem mil de vida Vamos ver como vai ser cruzando o Reptile, né? O Reptile com o Reptile Consegui uma coisa no inimigo ali Um veneno Sendo que foi reto Mas tudo bem Eu faço as poucas coisas que eu saiba Os venenos são um líquido, né? Mas foi reto Mas tudo bem O que é que eu achando? Daqui é questionar a lógica de jogos, né? Uma coisa terrível É questionar a lógica de jogos O Reiden aqui jogando um ralisco assim É certo! Pai, deixa eu ataca aí Se eu não ataca isso não Se esse cara te atacar, você não morre Eu vou te ataca E agora, hein? Eu vou te ataca Eu vou te ataca Pra... Eu vou te ataca pra mim Talvez eu não saia me derrotar, né? Mas tudo bem Eu to começando com uma máquina Mas tudo bem Impressive Tem um Shion or no Kotal-kan Kotal-kan, Kotal-kan Ah, tá Eu sei com o Kotal-kan Não deu Será que aqui tem um Shion or no Kotal-kan? É o... Acho que é o nome dele Ele caiu lá do Outro World O imperador do Outro World É o... Shion or no Kotal-kan Eu vou te ataca A resumir Mas eu vou te ataca Eu vou te ataca Sempre vai... Mas eu vou te ataca Que l'anqueira Eu vou te ataca Eu vou te ataca Eu vou te ataca Eu vou te ataca Ah dica Eu não vou te ataca Você vai smoke O que é isso? O que é isso? Deu prazer Parece que ele fala meu prazer, mas tudo bem Não quero Então Ciclana clássica Não estou esquecendo de Chuck's Briggs Acho que você muda Ciclana Chuck Briggs E Garota Ciclana 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 Eu vou dizer que quando ele girou ali pra não parecer o Sonic Mas tá usando o skin belt ou o que ele gira todo Nossa Brutal Tá muito fácil Queria que fosse o mínimo mais forte Bom, fica mais quarto Quatro bradalhinhos Fight Impressive Meu prazer Eu sei que ele falou alguma coisa pra ele Mas parece muito que ele falou pra lá meu prazer Tá, vamos aqui Fazer uma batalinha Fazer algumas, né? Fazer uma batalinha Um batalinha bem curta Vai ganhar mais 35 almas Fazer um batalinha bem curta 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 vamos colocar a Débora John K e Sónia Bleach fight O que é isso? O que é isso? A última batalha... O que? O que que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que eu vou dar uma batalha, eu vou dar uma batalha... não sei se você... não sei se você vai dar uma batalha Eu vou dar um batalha Não! 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 Impressive! Bom pessoal Eu vou ficando por aqui Se gostaram do vídeo Deixem um like, se não for inscrito Se inscrevam no canal E compartilhem com os amigos E até o próximo vídeo